Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer uns comentários, na verdade, né? Eu falei que ia fazer um vídeo comentando de como foi essa entrada no ciclo 10 da Oboticário, né? Quem conseguiu comprar, quem não conseguiu comprar, vou comentar um pouquinho, tá? Mas antes de comentar, separei alguns comentários aqui, né? Vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você que gosta da Oboticário, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades, tudo antecipadamente, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então, bom, ciclo 10 da Oboticário começou, né? Começou com tudo aí, porque vem umas promoções muito boas mesmo, tá? Então, se você revende, teve que aproveitar e se você não revende, mas gostar dos produtos que estavam na promoção, tem que aproveitar, tá? Só que nem tudo é flores, né? Como se diz, quando a oferta é demais, o santo desconfia, né? Então, vamos ver o que aconteceu, né? Bom, então, eu separei aqui 5 comentários, então, dos inscritos aí que deixaram aí pra mim fazer esse vídeo e separei as coisas que eu achei mais legais, assim, vamos dizer, tá? Tinha muita gente reclamando de faltas de produto, tá? Infelizmente, os kits da Oboticário, eu acho que também concordo com muita gente aqui, propaganda enganosa, assim, porque se não tem kit nenhum, então não tem que ter a promoção no catálogo, tá? Tem que retirar. E em todos os lugares, todo mundo tá falando que não tinha kit em lugar nenhum, tá? Bom, vou começar pelo primeiro comentário aqui, ó. Primeiro comentário é da Jamile Raikel, acho que é assim que fala. Comente aí se você assistiu esse vídeo. Beijo pra você, tá? Olha, ela fala assim, ó. Boa tarde. Hoje fui na loja física e comprei meus hidratantes com 60% de desconto, tá vendo? Aproveitou? Muito bem. Tem que ser assim mesmo, tá? Obrigado pela dica. Agora fiquei impressionada com o desespero das vendedoras que não sabiam nada que tinha em promoção. Eu que cheguei preparado e já pedi o que eu queria, tá vendo? É assim. Assiste o canal aqui e fique preparado. Aí elas falaram. Nossa, tá bom o preço. Tem no estoque, eu vou separar alguns pra mim. Como vendedoras, nota zero. Ainda bem que tinha o que eu queria, né? Bom, então. Esse daqui é um fato. Tem que chegar lá no Jamile. Eu te mandei aqui, mas vou falar. Tem que chegar na loja lá e falar. Se inscreva no canal do Cício. Ele sabe todas as novidades antecipadamente e você vai ficar preparado aí, tá? Então, dá essa dica pra elas aí. Tá? Beijão pra você de novo. E é isso, gente. Tem que ficar preparado. Tipo, assistir o vídeo, já marcar o que vocês querem e deixar tudo preparado. Uma dica que eu vou dar aqui é que a Boticário, pra quem revende, tá? A Boticário, quando ela vai mudar de ciclo, tudo que tiver no carrinho, ele muda de preço, tá? Ele não sai do carrinho, ele só muda de preço. Então, por exemplo, no ciclo 10, quando eu fui entrar no ciclo 10, eu deixei várias coisas já que eu queria no carrinho pra não ter perigo de não ter mais quando eu for colocar no carrinho, quando eu mudar a campanha, tá? Então, tava no ciclo 9, enchi meu carrinho lá com todas as coisas que iam entrar na promoção. Daí, só virou o ciclo e atualizou o preço, tá? Abaixou, no caso, tá? Então, daí eu consegui fazer o pedido de algumas coisas que tinha lá já, tá? Então, faça isso. É uma dica. Quando entrar alguma coisa na promoção no próximo ciclo, quando for chegando o final do ciclo, já deixa ele no carrinho. Segundo comentário aqui, então, é da Isabela e Simões, tá? Beijo, Isabela. Obrigado por participar. Bom, ela fala assim, assim que eu vi o vídeo, já deixei encomendado com minha consultora. É, já vi seus vídeos da Natura e falei com ela também. Ela me perguntou como eu sei das novidades tão rápido. Outra aí, ó. Então, já sabe, né, Isabela? Fale pra consultora. Se inscreva lá no canal do Cils, tá? Beijão pra vocês aí. Terceiro comentário é da Juliana Brito. Então, Juliana Brito, beijão pra você. Olha aí o que ela fala, gente. A promoção do Botica é quando os produtos estão em falta. Se tivesse o preço alto, teria todos os kits. Concordo com você, tá? Bom, esses kits, só por Deus, né? Acabou, acho que faz tempo já e não sei o que colocaram no catálogo. Foi igual o tempo das ânforas lá que ia voltar lá. O Carpe Diem, o On.com, o Femme.com, o Breeze, o Namorata e o Réa. Então, quando voltaram essas ânforas, gente, saiu no catálogo. Primeiro falaram que ia vender só o catálogo. Bom, saiu no catálogo, acabou tudo o estoque rapidinho. Gente, são clássicos, clássicos. Se vai soltar clássico, tem que fazer um estoque enorme. Porque ele já tem um público enorme que espera eles saírem, tá? Então, saiu eles no catálogo, vendeu muito bem, tá? Daí, acabou o estoque. Acabou o estoque, lógico, antes de acabar a campanha, né? Daí, a Boticário colocou, além da campanha que ela lançou, ela colocou mais uma, duas, acho que três ou quatro campanhas pra frente ainda, essas benditas ânforas. Então, os clientes olhavam lá no catálogo e falavam, eu quero, mas não tinha, entendeu? Três ou quatro catálogos pra frente. É uma coisa que vocês não são, tá? Porque se não fez estoque suficiente pra vender quatro ou cinco catálogos, então não coloque, né? Bom, vamos pra mais um comentário aqui. É da Simone Pires daí, tá? Beijo, Simone Pires. Olha o que ela fala aqui, gente. Comprei os hidratantes de botica 214. Os preços foram atualizados de manhã. Mas os meus produtos estavam no carrinho desde domingo, olha aí, ó. Tá vendo? É isso aí, gente. Eu acho que é ela que comprou pelo site. Então, ela entrou lá no site, deixou tudo no carrinho já, no domingo, e atualizou só, tá? Então, pelo site, por cliente e pelo app pra revendedor, dá pra fazer isso. Deixar os produtos no carrinho, na hora que virar campanha, você só pegar o preço normal deles, tá? Então, sejam espertos. Bom, e o último comentário que eu separei aqui é da Suzana Rodrigues, tá? Bom, a Suzana Rodrigues, não vou nem comentar sobre ela. É uma queridaça aqui do canal, tá? Ela falou que a família dela já é inscrita no canal. Então, beijo pra você e pra sua família, Suzana, tá? Bom, ela diz assim, ó. Cara, que decepção. Entrei no app bem cedinho e já não tinha nada do que eu queria, tá? Fui do lado ao vivo, só pode. Só pode ser pegadinha. Tô caçando as câmeras aqui agora, tá? Caramba, livrou o ciclo e eu já entrei. Essa promo do Boticário tá parecendo promessas de político. Bom, realmente é promessa de político, principalmente dos kits, tá? Os kits estavam aí, só promessa linda, maravilhosa, e não tinha nada, tá? Teve gente que falou aí nos comentários que a central deles mandaram destacar aquelas folhas que estavam os kits lá porque não tinham. Ou seja, eu acho que é muita falta de consideração disso, né? É aquilo que eu falei. Se não vai ter estoque suficiente, então não coloca as promoções do catálogo, né? Esses foram só os meus comentários, tá, gente? O que eu achei mais legalzinho, sim. Mas foram muitos, mas muitos e muitos comentários dizendo que não tinha kit, não tinha produto. Eu tenho que falar que eu aproveitei muita coisa, sim. Mas muita coisa que eu queria estava em pauta, infelizmente, né? Bom, e teve gente aí que falou que as promoções simplesmente não estavam valendo a pena. Gente do céu, é boticário. O boticário não faz promoção, gente. Todo mundo sabe que o boticário dá essas merda de promoção de 15%, 20% comprando dois ou mais produtos. Ou seja, você tem que gastar muito para ganhar muito pouco desconto, tá? Daí na hora que você vê um creme em botica de R$65,00 por apenas R$25,00, não é promoção na onde? Bom, eu não acredito nesse que eu li isso, tá? Enfim, cada um sabe o que gosta de comprar. Cada um sabe os valores que realmente valem, que pagam, né? Realmente, eu não vou comprar um creme em botica se eu não uso, tá? Eu comprei porque eu revendo, tá? Mas teve promoções, teve promoções quase aí, 50% de desconto. Gente, não... A boticário não faz isso. 50% de desconto para cliente, não faz, tá? Então, parabéns, boticário, pelas promoções, tá? Mas eu dou um dislike aqui, pela tanta falta que teve, né? Principalmente dos kits, não teve kits nenhum, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Comente aí o que vocês acham. Deixa o like no vídeo para discutir. Se ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui no box de informação também. É Silso Santos, Anderain Oficial, segue lá. E muito obrigado para todo mundo que enviou a mensagem no post lá para me fazer esse vídeo, tá? Até a próxima, então!